Olá pessoal, outra aula aqui de sistemas de informação, gestão de sistemas de informação, com o título dessa aula, o papel do sistema de informação nas decisões empresariais. Então o objetivo central da utilização do sistema de informação é o que? Contribuir no aperfeiçoamento do fluxo das mesmas, do fluxo de informação da empresa. Então ser mais fluido, ser mais contínuo e oferecer melhores condições para a empresa não tomar decisão. Então dentro da organização e sua posterior análise. Então de novo, aquelas características da informação, se a informação chegar rapidamente, no tempo correto, de forma correta, a sua análise, ou seja, a busca do aprimoramento na tomada de decisão, essa maximização de resultados vai ser mais efetiva, vai ser mais eficaz e efetiva. Então a tecnologia de informação e organização trocam essas informações. Por que a informação volta, a tecnologia de informação, para a organização? O feedback é muito importante. Numa venda, por exemplo, na internet, o feedback do usuário, do cliente que comprou aquele produto é quem vai fazer, é essa informação que vai fazer a empresa tomar uma decisão. A demorou para a entrega, o produto chegou para um defeito. Então, essas informações, ela tem essa ida e volta da organização feita pela tecnologia de informação. Então, continuando com o papel do sistema de informação, a troca de experiência entre a tecnologia e a organização é mediada pelos sistemas de informação. Então, o sistema de informação determina o que deve ser coletado, como pode ser armazenado e o que deverá ser devolvido para a organização. Então, lembra lá quando eu falei com o excesso de dados? Então, de novo, essa característica da informação tem que ser armazenada a informação relevante. Informação que não é relevante não deve ocupar espaço ali para atrapalhar tanto na busca quanto nesse processamento da informação. Às vezes você coloca um dado que ele é fora da curva da normalidade e isso pode afetar a tomada de decisão da empresa. Então, por que houve aquele pico? Então, esse dado é tirado fora e tratado. Foi um erro, o que aconteceu? Foi uma coisa esporádica, o que houve? Então, o papel do sistema de informação é facilitar novos produtos. Com esse feedback, por exemplo, eu posso desenvolver novos produtos, mercados, modelos de negócio, como comércio eletrônico, novas formas da organização tratar no mercado, menos níveis hierárquicos, ou seja, a virtualização das estruturas para enxugar o custo e a maior flexibilidade também para você desenvolver novos produtos, modelos de negócio. Melhor gestão, é claro, se você tem uma gestão online, essa gestão é melhorada, porque você conserta ali na hora para continuar dali para frente sem aquele erro. Apoia o desenvolvimento de indivíduos e grupos. Você consegue formar pessoas mais especialistas naquele processo de negócio da empresa. O trabalho é mais qualificado, porque ela é especialista naquilo, naquele processo da empresa. Desenvolvimento das qualificações, responsabilização, motivação, melhor gestão do conhecimento, enfim. O sistema de informação, com essa rapidez, coerência, agilidade, ele ajuda a empresa a tomar decisões. Então, organizações com o SI, então os sistemas devem ser alinhados com as estratégias e objetivos da organização. Às vezes você tem um sistema para uma empresa, que aquele sistema não condiz com o que a empresa faz ou com o objetivo da empresa. Como exemplo para vocês, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Ali na minha cidade, eu passava em uma padaria lá, que era normal. Você comprava o pãozinho, ia no caixa, pagava. Ela comprou um sisteminha lá que, o que foi alterado? Você pegava o pão, o atendente ia lá, te dava uma ficha, o atendente ia lá, o próprio atendente ia no computador, cadastrava nessa ficha o que você comprou, você ia com essa ficha no caixa. Ótimo, o sistema, entre aspas, perfeito. Mas aí eu notei, esse dia que eu cheguei, estava uma fila. E a gente sempre quer dormir um pouco mais e fui pegar o pãozinho ali com aquela pressa e aquela fila. E o que eu fiz? Não comprei mais. Aí encontrei com o dono da padaria, você não passou, mas falou, não, é que está uma fila. Falei, pois é, eu comprei um sistema de informação lá, o sistema é bom, mas só que não é adaptado para o meu negócio. Então, esse alinhamento estratégico tem que ser feito. No mercado a gente costuma falar assim, você comprou um canhão para matar uma formiguinha. Então, tem tipos e tipos de negócio. Então, o sistema de informação tem que auxiliar, tem que apoiar a empresa. E não a empresa se adaptar ao sistema. É o sistema que tem que se adaptar à empresa. Senão, esse alinhamento estratégico entre o sistema de informação e a empresa se torna difícil. Então, os SIs devem estar alinhados com as estratégias e objetivos da organização para proporcionar a informação que satisfaz plenamente as necessidades dos indivíduos e grupos. Então, esse é o papel do sistema de informação. Então, ainda para a organização, deve estar consciente e aberta à possibilidade e desafio de novas tecnologias que potencialmente integram nos SIs. Então, ela tem que estar aberta a isso. Então, qual o papel do sistema de informação na sua vida, por exemplo? Com o conceito que foi passado até aqui, então, qual o papel do sistema de informação na sua vida? Você está assistindo televisão, é um sistema de informação que está te proporcionando aquilo. Eu falei, lembra que eu falei da máquina de lavar? Ele tem um sistema de informação que gerencia a máquina também. O seu banco, a sua TV, como eu acabei de falar. No supermercado, você pode esquecer a carteira. Hoje, o celular você não esquece. Então, você pode pagar a sua compra lá pelo celular, com o Pix. O próprio celular tem os seus sistemas de informação. Então, qual o papel do sistema de informação na sua vida? Isso é muito importante. Nós refletirmos sobre isso. Então, os SIs aqui, por exemplo, os SIs são compostos de hardware e software. Tecnologia de redes e comunicação de dados. Estou repetindo aqui só para a gente recordar aqueles conceitos básicos da DC. Ele é formado também de pessoas, de procedimentos e métodos para a utilização e desenvolvimento dele. E de base de dados. Então, você está utilizando isso no seu dia a dia, e de repente, até hoje, você não sabia que aquele sistema de informação tinha uma base de dados, que ele depende de você para funcionar, que ele tem um procedimento para ser criado, que ele é hardware, ele é software. Então, isso é muito importante para a evolução do próprio sistema de informação e da nossa evolução como usuários também do sistema de informação. Aqui eu coloquei um comparativo da empresa tradicional, uma empresa baseada em informação. Comparando os dois lados aqui. Por exemplo, em uma empresa tradicional, há uma burocracia. Em uma empresa baseada em informação, há um consenso. porque você configurou o sistema de informação para aquele consenso que você teve no desenvolvimento dele. Então, aquela burocracia que existia, como é que vai ser feito agora? Vai ser feito desse jeito. Então, o sistema de informação foi feito para aquilo, eliminou a burocracia e se tornou um consenso. Padronização de produtos e serviços. Aqui a gente tem a massificação personalizada e qualidade. Eu não tenho mais um produto padrão. Eu tenho a personalização para cada cliente. Padronização dos salários. Eu tenho salários baseados no conhecimento agregado aos negócios. Eu posso, como nós vimos lá nas aulas anteriores, eu posso ter pessoas especialistas naquele processo de negócio da empresa. Então, o seu salário vai ser condizente a isso também. Estrutura hierárquica. Aqui nós temos a descentralização e diluição dessa hierarquia. Ou seja, dentro da minha empresa eu já não tenho lá o gerente de projetos. O gerente de projetos é da outra empresa. Ele que gerencia esse projeto. Mas e outro projeto? Não, esse outro projeto o gerente é daqui. Então, essa hierarquia se tornou diluída. Autoridade. Na empresa baseada na informação, gerência participativa e diluição da autoridade. Então, essa autoridade, essa consequência dos seus atos se divide entre os atores. Controle e centralização da informação. Agora a gente tem o compartilhamento das informações. Ou seja, para desenvolver um produto, para desenvolver outros processos de negócio dentro da empresa, seja ele de supply chain, desenvolvimento de produto, seja qual processo de negócio for. Existe esse compartilhamento de informações. O processo decisório era centralizado, agora são decisões participativas, já que os entes, ou seja, os atores, estão em outras empresas também, e cada empresa tem a sua prioridade. planejamento centralizado. A empresa baseada na informação é pensar globalmente e agir localmente. Você deve agir, lógico, no seu espaço, com as ações que lhe foram atribuídas, mas pensar globalmente. O que é que aquelas ações podem interferir no meu produto globalmente ou no desenvolvimento dele? O controle centralizado com o controle descentralizado. Aqui, falando um pouco da vantagem competitiva dessa era digital, são várias aqui. Então, eu tenho lá desde inovação de produtos e serviços, que nós já falamos bastante de desenvolvimento de produtos. Análise de dados de uma forma mais avançada, já que os dados são em maior quantidade e de locais diferentes. Personalização e experiência do cliente, também vão ser de locais diferentes, então, deve-se levar em conta agora a região. Então, por exemplo, nós temos um exemplo assim, que o frango que é exportado aqui do Brasil para os países lá árabes, não sei se vocês sabem, a religião deles tem que, o frango tem que ser abatido, virado para a meca. A meca é o sol. Então, tem um fiscal desse pessoal que vê se isso é feito mesmo. Então, estou personalizando a experiência do cliente. Então, para exportar para lá, eu tenho mais essa característica. Acesso a novos mercados, esse exemplo também. Agilidade organizacional. Eu tenho mais agilidade, inclusive, de achar pessoas específicas para fazer tal tarefa, já que eu tenho uma economia globalizada. A colaboração é melhorada com isso. Os modelos de negócios são inovadores, porque eu devo contar com atores fora da empresa, de novo. A tomar decisão é baseada em dados, não só local, de novo, dados fora das paredes da empresa. Os métodos de negócios são mais inovadores e existe uma eficiência operacional. Então, a vantagem competitiva na era digital se resume um pouco dentro de cada um desses itens. Então, essa foi a primeira aula da semana 3, o papel do sistema de informação e decisão empresarial. e espero vocês até a próxima aula, pessoal. Bons estudos e até lá. Bons estudos e até lá. Bons estudos e até lá.